O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Graças e paz, meus irmãs, boa tarde a todos, a todas. Agora está na moda, né? Todos e todas. Na verdade, todos já servem para todas, né? Boa tarde, eu agradeço o convite das irmãs do Mulher Esperança para estar aqui essa tarde, compartilhando a palavra. E graças a Deus por esses momentos tão preciosos, né? De oração, cantando para a glória de Deus, enquanto nós cantamos, nós somos edificados pela letra. Graças a Deus por esse momento e que Deus continue guardando e abençoando esse ministério tão importante. Então, saúdo também àqueles que nos acompanham em casa, nos mais variados lugares aí do mundo, que Deus continue falando nos nossos corações pela sua palavra. Quero compartilhar essa tarde o texto que se encontra lá em Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, registrado por Mateus no capítulo 26. Mateus 26, Mateus 26, versículo 6 até o 13. Esse mesmo evento aqui é narrado também em Marcos e em João. Então, às vezes, nós vamos conversar um pouquinho com Marcos e João, né? Porque fala basicamente do mesmo evento, mas eu vou usar o texto de Mateus, capítulo 26, do versículo 6º até o 13º versículo. Quando Jesus foi ungido ali em Betânia. Então, eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe, por favor, tá? Mateus 26, 6 a 13, diz assim. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando-lhe à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, no nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Agora, suplicamos a ti, ó Espírito Santo, ilumina as nossas mentes, nossos corações, que possamos compreender aquilo que o Senhor mesmo inspirou. Transforma as nossas vidas. E ajuda-nos, ó Pai, que a nossa preocupação primeira na vida seja conhecer, amar e agradar ao Senhor, em primeiro lugar. Assim como essa mulher. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não sei se você já disse alguma dessas frases aqui. Primeira frase. Eu não me importo com a opinião de ninguém. Não sei se você já falou algo assim ou parecido. Eu não me interesso sobre o que pensam sobre mim. Não sei se você já falou isso. E tem uma terceira aqui que é eu, não sei você, mas eu não busco a aprovação de ninguém. Não sei se você já disse alguma dessas frases. Se você já disse, se eu já disse, não é verdade. A gente sempre busca a aprovação de alguém. A gente sempre se importa com a opinião de alguém. E a gente sempre se interessa sobre o que pelo menos alguém pensa sobre nós. Se você já disse, ou se você ainda diz e pensa que a opinião de ninguém te importa, você não está falando a verdade. A questão é a opinião de quem que importa para você. Porque sempre a gente está preocupado com o que alguém pensa sobre nós. A gente pode acertar ou errar nisso. Mas ninguém é tão independente assim. Ninguém pode bater no peito e falar assim, ó, eu sou referência para mim mesmo e nada que é externo vai me abalar. Isso não é verdade. A opinião que as pessoas têm sobre nós nos abala. Isso pode estar correto ou incorreto. A grande questão é, quem é aquele ou aquela pessoa que a opinião dessa pessoa realmente importa para você? Essa é a grande questão. Mas todos nós nos importamos sim com o que pensam sobre nós. A questão é quem é essa pessoa. Essa é a grande questão. E esse é um texto que fala sobre esse assunto. Houve uma mulher aqui que foi criticada por algumas pessoas, mas a opinião de uma pessoa era a mais importante de todas para essa pessoa. E eu creio que nessa tarde nós podemos aprender um pouco mais sobre essa realidade. De quem que você busca realmente aprovação? Essa é uma outra questão. Todos nós buscamos aprovação de alguém. Ou de muitas pessoas, ou de uma pessoa. A questão é quem é essa pessoa que você busca ser aprovado ou ser aprovada. Antes de entrar na história aqui, de relembrar, eu sei que você conhece a história, vamos só lembrar alguns detalhes importantes para entender um pouco mais essa história. Jesus Cristo, ele estava na sua última semana aqui na Terra. Faltavam poucos dias para ele ir até a cruz e ser crucificado. Primeira informação. Uma segunda é que existia, houve um jantar na casa de Simeão e nesse jantar tinha algumas pessoas convidadas. E eu quero que você preste atenção que cada um dos convidados para esse jantar tinha motivo de sobra para ser grato em relação a Jesus. Um convidado era Simão. Simão, não sei se você se lembra, ele era um leproso que foi curado por Jesus Cristo de lepra. Tenta imaginar um pouco isso. Você está doente de uma doença que te marca socialmente. Se você tem lepra, você pode ter certeza. Se você tem lepra, você não ia estar sentado aqui. Você ia estar sentado lá. E se tivesse muita gente lá, você ia estar sentado para cá. Aí Jesus Cristo te curou. Agora você pode ser aceito no meio das pessoas. Então tenta entrar um pouquinho na cabeça de Simeão. Ele foi curado de lepra e ele estava nesse jantar. Motivos de sobra para ser grato a Deus. A Jesus Cristo. Lázaro, aí aconteceu uma coisa que é mais difícil de acreditar. Eu vou falar aqui, mas é um pouco mais difícil de entender. Eu vou propor esse exercício. Tenta entrar na cabeça de Lázaro. Lázaro chegou a morrer. E ele foi ressuscitado. Só para a gente ter um pouquinho de noção. Então tenta entrar um pouquinho só. Muito eu sei que você não vai conseguir, nem eu. Mas tenta entrar um pouquinho só no coração de Lázaro. Para você ter um pouquinho da ideia, da gratidão que estava no coração dessa pessoa. Ele estava morto e foi ressuscitado. O menor versículo da escritura é Jesus chorou. Mas embora seja um versículo pequeno, o que tem de significado nesse Jesus chorou ali, a gente não consegue nem imaginar. É um oceano que se a gente mergulhar ali, a gente afoga. Porque Jesus Cristo, ele amava. Era um amigo. Enfim. Então, Simão, motivos de sobra para agradecer. Lázaro, mesma coisa. Marta e Maria, elas também foram abençoadas com a visita de Jesus Cristo. Eram duas mulheres que eram amadas por Cristo. E que tinham também motivos de sobra. E por fim, os discípulos. Basicamente, esses são os convidados. Simão, Lázaro, Marta e Maria. E os discípulos que andavam com Cristo. Eles foram escolhidos por Cristo. Da multidão dos discípulos, foram escolhidos aqui os apóstolos. Aqueles doze. Então, eles estavam nessa festa. Então, todos tinham motivos de sobra para serem gratos ao Senhor Jesus. O texto não entra nos detalhes do que estava acontecendo ali nesse jantar. É possível com muito cuidado a gente imaginar que tudo estava transcorrendo bem. Eles estavam conversando, se alimentando, bebendo um pouco, enfim. Até que aconteceu um ato. E esse ato muda toda a história. O texto não entra. Se você for lá no versículo, Mateus 26, dos 6 ao 13. O que está escrito lá? Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Só fala isso. Existe um jantar ali. E aí já vai para o ato que vai acontecer. Então, é possível que você imagine que era um jantar que estava transcorrendo tudo tranquilamente. Até que acontece uma coisa. Um ato. Uma mulher teve uma atitude. E essa atitude mudou toda a história. Essa atitude, ela revela algo. Essa atitude revela algo dessa pessoa. Essa mulher que teve essa atitude, está revelando o que está no coração dela com essa atitude. Essa mesma atitude, e eu já vou adiantar, revela amor dessa pessoa. Essa mesma atitude que está revelando o amor dessa mulher, provoca a ira de algumas pessoas. E aí depois vem Jesus Cristo e avalia tudo o que está acontecendo. Basicamente é isso. Então vamos lá, partes por partes. Em primeiro lugar, nós temos aí uma mulher que teve uma atitude. E essa atitude revelou o amor que ela tinha por Cristo. Que atitude foi essa? Versículos 6 e 7, eu vou reler, acompanhe. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, e qual que foi a atitude? Que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. A princípio, é um pouco estranho o que está acontecendo aqui. A gente tentando imaginar isso agora. Agora, imagine só que eu tenho um carinho especial por algum de vocês. Eu chego perto de você, pego um vaso de alabastro, uma porcelana bem fina, dentro. E normalmente o alabastro era uma porcelana fina, com um gargalo um pouco mais fino, onde você colocava sempre perfume caro. Esse que vocês gostam de comprar. Perfume bem caro, bem caro. Os homens que ralam nessa hora aí, né? Então, imagina só que eu tenho um carinho especial por algum de vocês, e chego perto, com um vaso de alabastro, perfume bem caro, e derramo sobre a sua cabeça. Aqui, no nosso contexto cultural, não faz tanto sentido. Lá naquele contexto, tem um significado. No contexto dessa história, tem significado. Esse foi o ato que revelou o amor que essa mulher tinha pelo Senhor Jesus Cristo. Foi a forma dela sinalizar claramente que Jesus Cristo era a pessoa mais importante. Ninguém fazia isso. Ninguém pegava perfume caro daquela época e simplesmente derramava. Tanto é que alguém vai interpretar isso como sendo um desperdício. Mas esse é o segundo ponto. Vamos só tentar entender mais um pouquinho o que essa mulher está fazendo aqui. E eu quero separar três coisas. Primeiro, Maria não deu algo que valia pouco, mas deu algo que era o mais precioso para ela. Segundo ponto, Maria tinha consciência de que o que Cristo tinha proporcionado a ela, era algo eterno. Jesus Cristo marcou a vida dessa mulher no tempo e na eternidade. E ela, para demonstrar gratidão em relação a isso, o que ela conseguiu fazer foi isso. Pegar um alabastro cheio de perfume valioso e derramar sobre o Senhor Jesus Cristo. E foi a alegria de ter recebido muito de Cristo que provocou esse tipo de atitude. Sabe quando a alegria é tão intensa que não cabe em você? Você não consegue ficar só com você com aquela alegria. Isso transborda. Sai, né? Sai da tampa. Você canta, você chora, você agradece, você põe a mão na carteira e abençoa alguém. Então a maneira dela sinalizar o que Cristo tinha feito com ela era dessa forma. Que no nosso contexto aqui, hoje ninguém vai demonstrar amor pela pessoa derramando um, de repente presenteando. Mas naquele contexto era a forma de demonstrar. Senhor Cristo, o Senhor marcou a minha vida no tempo e na eternidade. E aqui eu me consagro totalmente ao Senhor. Então, primeiro ponto. Um ato que revela amor. Esse mesmo ato que revela amor vai provocar... A princípio a gente gostaria, né? Que todas as pessoas também ficassem felizes com isso. Mas como aconteceu nesse jantar e como infelizmente acontece no mundo ainda hoje, né? Isso já deve ter acontecido com todos nós aqui. Você olha para uma atitude e você fala Puxa, que maravilha. Essa mesma atitude que você considera uma maravilha, uma outra pessoa xinga. Isso infelizmente a gente experimenta na família, às vezes na igreja, no trabalho. Uma atitude maravilhosa. Mas que tem outras pessoas que por estarem... Por terem outro tipo de referência na vida, interpretam de uma outra forma. E é isso que acontece aqui também. E o texto continua. Então, um ato que revela amor, agora o mesmo ato que causa revolta. Versículo 8 e versículo 9 está escrito assim. Vendo isso, ou seja, vendo esse ato que revelou amor, indignaram-se os discípulos e disseram, Para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Aqui em João, está escrito, os discípulos se indignaram. Agora tem uma outra informação, eu quero que você vala comigo, João 12. Vamos lá para João 12. João capítulo 12, que aqui nós temos a informação que teve um discípulo, que a gente conhece quem é. Ele era o tesoureiro, João 12, 3 a 6. João 12, 3 a 6 é exatamente o mesmo evento, só que agora da ótica de João. Então a gente sabe que Mateus, Marcos, Lucas e João, muitas vezes falam sobre uma mesma realidade, só que com óticas diferentes. Essas óticas nunca são excludentes, mas sempre são complementares. Então, olha só, no versículo de Mateus, os discípulos se indignaram. Agora você vai ter uma informação um pouquinho mais focada, um pouco mais específica. João 12, a partir do 3, está escrito assim, acompanhem comigo. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, aqui já tem o nome do perfume, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas, aí tem o nome do discípulo específico. Quem puxou a indignação, está aqui no versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para atraí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários, e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então aqui revela quem é o líder da indignação, qual é a desculpa super piedosa que lhe dá, vamos dar para os pobres, só que na verdade também tem a informação do próprio Deus, aqui usando a pena de João, para falar, essa coisa de dar para os pobres, é só desculpa, é só a capa. Na verdade o que ele quer é colocar o dedo na bolsa e arrancar o dinheiro. É isso que ele gosta. Ele é ladrão. Então olha só, o mesmo ato que sinalizou amor por parte daquela mulher, é um ato que provocou indignação naqueles que são inimigos do Senhor Jesus Cristo. E é assim mesmo. É assim mesmo. A mesma palavra que é pregada, ela tem dois sabores. De vida para quem crê, e de morte para quem não crê. Cristo é aquele que divide a humanidade. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não a junta, espalha. Não é para todo mundo. A mensagem é pregada para todos. Para todos, indistintamente. Todos, todos, todos. Quem crê, está sinalizando que é de Cristo. Quem continua crendo em si mesmo, e diz crendo de Cristo, está dizendo não a Cristo, obviamente. E o não que é dito no tempo, vai ecoar tragicamente lá na eternidade. E é por isso que o que cabe a nós é pregar. É falar das boas novas. É continuar, o momento que as irmãs tiveram aqui, e tem toda terça-feira, de orar por aqueles que já são convertidos, para que eles continuem sendo gratos, para que eles continuem sendo firmes, e continuar orando, chorando, se ajoelhando, clamando, por aqueles que ainda não se rendem a Cristo. Aqueles que não se renderam. E é isso mesmo. É o que a gente deve fazer. É falar tempo e fora de tempo. E é pregar para todos. E é experimentar, às vezes, a perseguição por isso. Porque sabe que não existe trabalho mais bem-aventurado do que isso. Pregar a palavra. E deixar os resultados com Deus. Deixar os resultados sempre com Deus. Fechando esse parênteses e voltando para cá. O mesmo ato que sinalizou o amor, é o mesmo ato que vai provocar indignação naqueles que não fazem parte do povo de Deus. Alguém disse essa frase aqui, a abnegação dos piedosos irrita os descomprometidos. Abnegação é quando você abre mão de você mesmo para uma causa que você sabe que é maior do que você. E você quer ser mais firme. A abnegação dos mais comprometidos, a abnegação dos piedosos, você pode ter certeza, vai impactar positivamente quem faz parte do povo de Deus, mas vai provocar inveja, vai provocar crítica, você vai ser chamada de fanático ou de fanática, às vezes simplesmente por estar fazendo o que a Bíblia está dizendo que você tem que fazer. A Bíblia diz que a gente tem que orar, então você ora. A Bíblia diz que você tem que buscar buscar a Deus na palavra, você busca. A Bíblia diz que o básico do básico do básico do básico é você gostar de ir na igreja. A despeito das dificuldades que a gente tem, a igreja é formada por pessoas como nós, temos as nossas imperfeições, a gente erra, quem dera que a gente errasse só no tom da voz. Está tranquilo se fosse isso, mas não, a gente erra muito mais. Quem dera que a gente errasse só na hora, às vezes, de uma ênfase ou outra na pregação, é muito mais do que isso. Às vezes nós nos esbarramos, existe ainda feiura no nosso coração, e essa feiura uma hora transborda. Eu queria só transbordar a coisa boa, mas ainda não tem só coisa boa no meu coração. Então, se você me provocar, às vezes, vai ter uma palavra que não é para ter, vai ter um pensamento que não é para ter, uma atitude que não é para ter. nós estamos, pela graça de Deus, ainda, nós não atingimos a glorificação. Graças a Deus, nós não somos mais escravos do pecado. Nós já fomos livres da escravidão, mas estamos sendo livres diariamente do poder do pecado. Um dia, pela graça de Deus, seremos livres da presença, mas ainda não chegou essa época. É lá na glória. Aqui, a gente está entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Estamos lutando. É o velho homem contra o novo homem. E nós, infelizmente, a gente erra ainda. Só que, nesse tempo no qual nós estamos, fazendo parte do povo de Deus, você vai ter atitudes, às vezes, como dessa mulher, de fé, e alguém vai chegar para você e falar assim, meu irmão, minha irmã, obrigado por você ter falado aquilo. Aquilo me impactou positivamente. eu precisava ouvir aquilo. Continue firme. E, às vezes, essa mesma atitude de fé, uma outra pessoa vai falar assim, olha, você não está ficando muito fanática, não? Ir na igreja todo domingo? Ir na igreja todo domingo é o básico do básico do básico do básico. Então, lembre-se disso. A abnegação dos piedosos irrita os descomprometidos. E termino esse segundo ponto, indo para o terceiro, e terminando a nossa meditação, dizendo o seguinte, essa mulher, a atitude dessa mulher de ter pego o que tinha de mais precioso e consagrado a Cristo, ela nos ensina algumas coisas, além daquilo que nós falamos aqui já. Cuidado com o que nós, cuidado, você, eu, cada um de nós, cuidado com aquilo que a gente considera, que eu anotei aqui, cuidado com a sua noção de equilíbrio, é possível, tente se imaginar nesse jantar, imagina que nós estivéssemos nesse jantar, e você sabe que aquele perfume muito caro, essa mulher pegou e derramou sobre Cristo. Você tem certeza que se você estivesse nesse jantar, você seria quem? Você tem certeza que você não agiria, certeza absoluta, que você não ficaria lá no seu, talvez você não tivesse, talvez eu não tivesse a coragem, entre aspas, a coragem pecaminosa, o atrevimento de Judas, para que esse desperdício? Mas você tem certeza absoluta que nem no seu coração, passaria um pensamento mais ou menos assim, nossa, mas acho que exagerou um pouco, não dava para pegar um perfume, não precisa ser desse jeito, e outra, ela derramou todo o perfume, não dava para derramar só a metade? É possível, estou falando que eu não conheço o coração de vocês, é possível que lá no fundo eu achasse que foi um pouco de exagero, é possível, olha só que complicado, então cuidado, eu devo ter, nós devemos ter com as nossas noções de equilíbrio, é possível que eu chegue nessa pessoa e fale assim, eu acho que Maria, você foi um pouco desequilibrada, não, ela simplesmente foi fiel, e cuidado com quem você chama de fanático, é possível que você chame a atitude de Maria de fanatismo, não, ela simplesmente foi fiel, mas aí você está falando assim, Nilson, essa é a sua opinião, beleza, então vamos esquecer a minha opinião, e vamos para a opinião daquele que é o dono da interpretação perfeita, porque o primeiro ponto foi uma atitude de uma mulher que demonstrou amor, o segundo ponto é a interpretação dessa atitude por parte dos discípulos, principalmente de Judas, e para ele foi uma atitude errada, desperdício, aí eu acabei de dar minha opinião aqui, mas a minha opinião não é a dona da verdade, vamos então para quem é o dono da verdade, o dono da interpretação perfeita, que é o terceiro ponto, versículo 10 até o versículo 13 está escrito assim, aqui é a interpretação de Cristo, discordar da minha interpretação, inclusive às vezes está correto, porque eu erro, então você tem que discordar mesmo, para me ensinar, eu erro, então nós erramos na nossa interpretação, agora a interpretação do dono, o dono da verdade, aquele que é o caminho à verdade e à vida, ele que estava na festa, sobre ele foi derramado o perfume, ele ouviu as palavras de Judas, isso é um desperdício, qual que é a opinião dele? Olha só, versículo 10 até o 13, mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou o que? Boa ação para comigo, acabou, mas a gente vai continuar, 11 até o 13, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento, lembra? Faltava mais ou menos uma semana para ele ser crucificado, então ela está demonstrando aqui uma percepção espiritual que nenhum deles teve, 13, em verdade vos digo, aí que, se tem alguma dúvida, aqui vai acabar com toda dúvida, onde for pregado, em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua, então se até esse terceiro ponto tinha uma tensão entre a hermenêutica de Judas, a interpretação de Judas, e a hermenêutica de Cristo, a interpretação de Cristo, aqui acabou, porque o dono de tudo, o Senhor, que é o caminho à verdade e à vida, sobre ele foi derramado o perfume, se fosse desperdício ele também falaria, não, não foi, ele deixa bem claro, ela praticou uma boa, ele falou uma ação exagerada, ação fanática, não, ela praticou uma boa ação para comigo, e no final ele diz, aonde for contado esse evangelho, seja lembrado o que ela fez para a memória sua, para a memória dela, né, versículo 10 então, ele diz que ela praticou uma boa ação, foi uma, uma ideia do boa ação aqui, é uma ação espontânea, sem má intenção, pelo contrário, com boa intenção, no versículo 11, ela, é, um comentarista disse que ela, que ela deu uma aula de prioridade, ajudar os pobres, a gente não precisa nem comentar muito, né, o fato de que nas escrituras nós temos a, o ensino do privilégio que a gente tem como povo de Deus, de ilustrar a nossa fé ajudando os pobres, né, se você vê uma pessoa com dificuldade, simplesmente diz, Deus abençoe, você não está dando bom testemunho não, é Deus o abençoe, ora por ela, se ela tiver fome você dá o que comer, né, e na história bem interpretada, na história do mundo, interpretada corretamente, não com os óculos, né, de umas teorias aí, mas interpretada corretamente, você vai ver que a igreja, a despeito das suas falhas, é ainda a instituição que mais corretamente se preocupa com os pobres, né, e a igreja é formada por ricos, por pobres, enfim, e aqueles que são pobres, que aceitem a ajuda daqueles que tem mais, aqueles que são ricos, que possam compartilhar um pouco mais, a Bíblia não fala do igualitarismo, mas ela fala desse amor, dinâmico, Deus vai trabalhar no coração do rico, e vai trabalhar no coração do pobre, e o pobre que eu estou falando aqui não é o pobre que está passando fome, não deve ter no povo de Deus gente que passa fome, porque se existe é vergonha para nós, se existe é vergonha para cada um de nós, pobre aqui, não está falando do miserável, está falando daquele que não chega a ser rico, fechando o parênteses e voltando para cá, então aqui ela dá uma aula de prioridade, embora os pobres devam ser cuidados e assistidos, e Cristo deixou isso muito claro no ensino e na prática, ali qual foi a noção de prioridade? Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos seis, o Filho de Deus, o Deus Filho, na sua missão aqui, no seu ministério terreno de 33 anos, faltava uma semana para ele cumprir a obra para a qual ele veio ao mundo, o justo se encarnar, se humilhar, ensinar, ser rejeitado pelos seus, ser rejeitado na sua família, ser rejeitado na sua terra, ser cuspido, ser humilhado e ir até a cruz, faltava uma semana, e ali, por obra da graça de Deus, essa mulher, segundo o próprio Cristo, estava fazendo o que? Preparando o corpo dele para esse momento, então os pobres sempre têm desconvosco, né, essa desculpa esfarrapada, super piedosa lá dos discípulos e de Judas, vou dar para os pobres, não, você não vai fazer isso, você vai roubar, e vai ter a hora certa de você continuar cuidando dos pobres, agora aqui existe uma prioridade, preparar o corpo de Cristo para o momento da sua crucificação, então ela dá uma aula de prioridade, ela dá uma aula de percepção espiritual, e ali no versículo 13, nem verdade, verdade vos digo, onde for pregado esse evangelho, que isso seja lembrado, lembre-se do que essa mulher fez por mim, e aqui eu volto nas perguntas lá do início, a opinião de quem importa para você, a opinião de quem importa para mim, quem realmente você quer agradar nessa vida, quem eu quero agradar nessa vida, eu sei que a gente quer agradar muitas pessoas, os filhos querem agradar os pais, os pais também não querem ser desagradáveis para os filhos, pelo contrário, querem agradar os filhos, nós queremos agradar uns aos outros também, eu não quero ser simplista na minha pergunta não, nós queremos nos agradar, eu não quero ser desagradável com ninguém, a questão é, nós ainda vivemos num mundo caído, temos um coração que não está totalmente santificado, nós temos às vezes mais temor do outro do que de Deus, e às vezes eu quero agradar mais uma pessoa ou um grupo do que o próprio Deus, esse texto nos ensina, nos faz refletir sobre quem nós devemos agradar em primeiro lugar, em primeiro lugar, e quando nós buscamos, queremos, oramos por isso, para colocar realmente Deus em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, não pense que daqui para frente a sua vida vai ser um mar de rosas, talvez você seja acusado de fanático, de fanática, de uma pessoa que está desperdiçando as coisas, mas lembre-se, num mundo onde nós ouvimos várias vozes, várias vozes, lembre-se da voz que é mais importante, a voz que é do Senhor Jesus Cristo, e termino com essas aplicações, primeiro, lembre-se que o amor oferece, o amor verdadeiro dessa mulher aqui, sempre vai buscar oferecer o melhor, o melhor que ela tinha era isso, é o melhor do tempo, é o melhor dos recursos, é o melhor dos talentos que o próprio Deus te deu, o amor verdadeiro, ele oferece aquilo que é o melhor, nunca o resto, segundo a aplicação, lembre-se do que Cristo fez por você, medite no amor do Pai, enviando o seu filho para morrer por pecadores egoístas como eu e como você, lembre-se da ressurreição de Cristo vencendo a morte, garantindo o perdão de todos os seus pecados e te dando a vida eterna, e depois disso reflita sobre o que você, sobre o que eu, sobre o que nós temos oferecido a ele, como tem sido a minha vida, a sua vida de consagração a Deus, e pense naquilo que você faz na igreja e fora da igreja, a sua vida não é só no domingo, não é só no Mulher Esperança ou no Grande Comissão, nos momentos aqui super importantes dentro da igreja, na nossa vida em família, nos desafios que nós temos dentro de casa, com os vizinhos, no trabalho, com emprego, sem emprego, com muita grana ou pouca grana, com saúde ou com a saúde um pouco debilitada, como tem sido a nossa vida de consagração a Deus. Uma terceira aplicação, busquemos cada um de nós, seguir a Cristo, não importa as críticas que nós possamos receber. E pense nas pessoas que te criticam. Não é fácil receber crítica, mas a proposta de Cristo, ela é uma proposta um pouco mais profunda. Pense nas pessoas que te magoam e a pessoa que te magoa, isso é ruim demais. Mas peça força para Deus para fazer uma coisa que ninguém pode fazer, a não ser o povo de Deus. Ore por essa pessoa. Eu sei que nem sempre é fácil, não estou falando que isso é fácil. Na verdade, não é que não é fácil, é assim, baseado nas nossas forças, vamos ser sinceros, é impossível. Isso não é natural nosso. Natural é alguém nos ofende e vai receber em troca. Esse é o natural. Todos nós a começar por mim. Ponto. A ofensa na hora dói demais. Lembre-se que você não é só ofendido, você também ofende. A não ser que nós sejamos aqui a exceção do mundo todo, mas eu acho que nós não somos. A começar por mim. Nós ofendemos e somos ofendidos, todos nós. Todos nós aqui já fomos magoados por alguém e todos nós aqui já magoamos mais de uma vez as pessoas. E ninguém consegue fazer isso naturalmente. Então, peça para Deus sobrenaturalmente fazer uma obra no seu coração, porque senão a gente vai seguir o ritmo do mundo e o ritmo do mundo é esse. Bateu, levou, bateu, levou, bateu, levou. me magoou, vai ser magoado. Falou, agora vai escutar. Esse é o ritmo do mundo. Isso não precisa ter aula para ensinar, isso a gente faz tranquilo. O que a gente não faz tranquilo é o que o texto nos ensina. E você não consegue nem eu consigo. E saber que a gente não consegue, longe de nos desanimar, deve nos levar para a cruz e falar, Senhor, muda o meu coração para eu não ser só mais um como o mundo desse daí. Eu vejo aqui a maioria esmagadora são mulheres, imagino que a maioria esmagadora sejam mães e algumas sejam avós. Então, vocês entendem o que é amar o filho e às vezes não receber o amor do filho. Não sei se todas, mas a maioria já deve, sabe do que eu estou falando. E aí, por isso que tem cunhado, culturalmente, aquela expressão amor de mãe. até os funkeiros gostam às vezes de usar um boné colocando amor é só de mãe. Mas essa questão do amor de mãe é um reflexo empalidecido do amor do Pai Celestial. Mesmo o amor de mãe, e eu quando lembro da minha que eu não tenho mais, a gente fala como que a minha mãe me amou tanto mesmo eu sendo esse filho que eu fui. Mas mesmo a minha mãe ela falhou. Mas se ela me amava desse jeito, mesmo eu não sendo um filho flor que se cheire como eu fui durante muito tempo, é porque miraculosamente, sobrenaturalmente, ela refletiu o amor do Pai Celestial. E esse acesso está para todo mundo. Mães, pais, filhos que de repente, às vezes você é o filho ou a filha na sua família, é o único cristão. Aí de repente você experimenta o outro lado da moeda. O natural é devolver. então faça para Deus fazer uma obra sobrenatural. Ou melhor, continuar fazendo a obra sobrenatural no teu coração. Para que você possa fazer algo que ninguém pode fazer. A não ser o povo de Deus. É fazer a atitude mais sã e mais louca que existe. Que é orar por aquele que te persegue. A gente não consegue por nós. Mas Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Aí você fala assim, eu entendi, eu acredito nisso. Mas lá no fundo eu não quero. Então pede para ele mudar o seu querer. Porque às vezes a gente não quer mesmo. Esse aqui, esse até eu quero. Aquele ali, aquela, não, esse eu não quero. Então pede para Deus mudar. Seja sincero, Senhor, eu não consigo. Mas por favor, faz no meu coração o que eu não consigo. Muda o meu querer. O salmista orou lá, meu coração está inclinado para cá. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. E eu termino lá no Salmo 116, 12. Está escrito assim, todo mundo conhece, né? Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Considerando tudo que Deus me deu, o que eu vou dar para Ele? Uma das possibilidades de resposta é a da mulher. Eu dou um vaso de alabastro e derramo sobre Cristo. E por mais que você ache que seja estranho, não interessa o que você acha nem o que eu acho. O que interessa é o que Cristo avaliou. Ela fez uma boa ação para comigo. E aonde for contado esse evangelho, lembre o que essa mulher fez. Uma outra possibilidade de resposta que está sintonizada com essa, está lá em, todo mundo conhece também, Romanos 1 e 2, né? rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo, ou seja, a sua vida toda, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. isso aqui nos ensina sobre consagração irrestrita, sem restrições, sem nenhuma restrição. Isso é o que o texto também nos ensina. homens e mulheres que consagram-se a Deus tudo o que eles têm, a vida toda. O que pensa, o que sente, o que fala, a vida toda. Toda terça vocês estão aqui para serem moldadas pela palavra. No domingo a mesma coisa, na quinta-feira a mesma coisa. Quando a gente faz o devocional, a gente sabe, a gente precisa de Deus, Senhor, muda a minha vida porque eu não estou conseguindo. E de novo, mais uma terça-feira onde nós somos lembrados. Senhor, nós cremos no Senhor, nós precisamos do Senhor, a nossa vida só tem sentido com o Senhor. Ajuda-nos a ser como essa mulher foi aqui. Entregar a nossa vida, renovar a entrega da nossa vida nas mãos do Senhor. Porque a vida só faz sentido quando Jesus Cristo realmente reina no nosso coração. E Deus continue fortalecendo a vida de cada uma das irmãs, a cada uma das famílias aqui representadas. E vamos orar para terminar esse momento. Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, pela perfeição da Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque pudemos, nessa tarde, relembrar mais uma vez esse jantar, ó Pai. Onde essa mulher, Maria, teve essa atitude que demonstrou amor ao Senhor. e o Senhor mesmo, ó Pai, disse que essa foi uma boa atitude. Embora tenha sido vista pelos inimigos como um desperdício, mas foi avaliada pelo Senhor, que é o dono das avaliações. O Senhor, que é o grande provador de tudo, o Senhor avaliou como sendo uma boa ação. molda, Pai, o coração de cada um de nós aqui nessa tarde, Pai, para que nós possamos, ó Pai, viver vidas sintonizadas com essa atitude, essa atitude de fé, essa atitude de confiança no Senhor, de consagração ao Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa o nosso egoísmo, perdoa, Pai, as vezes que nós agimos contrário à Tua vontade e ofendemos ao Senhor, ofendemos ao próximo, e trazemos tristeza também para o nosso coração. Nós dependemos de Ti, ó Deus, e suplicamos, molda o coração de cada um de nós. Transforma, Pai, as nossas vidas e as vidas das nossas famílias, das nossas igrejas, das igrejas nas quais nós estamos aqui servindo ao Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, em nome do autor e consumador da nossa fé, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Amém. 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 Amém.